Oi pessoal, hoje a gente vai brincar do que filho? Das emoções, né? A gente vai primeiro brincar das emoções, descobrir as emoções com o Bernardo e depois a gente vai dar uma olhadinha nos desenhos da semana, né? Olha aqui, filho, senta aqui perto da mamãe, perto da sua irmãzinha, mostra para o pessoal sua irmãzinha. Oi pessoal, a minha irmãzinha. É, a minha irmãzinha. É, a minha irmãzinha. É a Emma. Então, filho, só eu. Então, olha aqui, eu quero ver o Bernardinho feliz. Agora o Bernardinho triste. O Bernardo bravo. O Bernardo assustado. O Bernardo pensativo. O Bernardo teve uma ideia. Como que é o Bernardo teve uma ideia? O Bernardo com dor de barriga. O Bernardo disse. O Bernardo feliz. O Bernardo disse. O Bernardo. Filho de novo? O Bernardo. O Bernardo. O Bernardo. Olha o que tem aqui no vídeo. Mamãe. O Bernardo. A casinha. É, a casinha. Esses são os desenhos que a gente fez essa semana, né, filho? Sim. Mamãe. É a casinha. 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 Um castelo. Um castelo? Mas e aqui, olha. Jesus? É, a casa do Jesus. A igreja. Vai furadinha. Uma palhaça. Uma comida. Uma olhada. Uma alí, uma selada. Uma alí. Uma alí. Um lado de lá. Um. Um linda. Um. Um. E olha lá atrás da nenenzinha, da irmãzinha. É, foi a mamãe que pintou. Você gostou do chapéu? É, ficou legal mesmo. O que mais? Só o chapéu ou você gostou de mais alguma coisa? Bem, agora mostra para o pessoal o desenho que você mais gostou. Pega ele e fica aqui na frente para o pessoal ver. É isso aí então, pessoal. Está aqui os desenhos e essa semana tem muito mais no canal, né? Tchau, tchau.